E é suave que eu me esperava E o teu sol e o gorãn tá prum O alem de Deus na hora que era a man O alem de Deus na hora que era a man O alem de Deus na hora que era a man O alem de Deus na hora que era a man O alem de Deus na hora que era a man E é suave que eu me esperava O alem de Deus na hora que era a man O alem de Deus na hora que era a man O alem de Deus na hora que era a man O alem de Deus na hora que era a man Jesus, you be the one You are so little girl and tatu All angels, I am all getting mine All the Lord to him, you be the one Yes, you are, yes, you are Jesus, I love you, my, my, we love you Now you're helping me, now giving me some But we can't sign up, inside long presence, long you Música Música